Pessoal, esse carro aqui é um Dodge Journey, tá? Esse carro tem um problema crônico. Câmera de ré, tá? Hoje eu quero falar da câmera de ré do Dodge Journey. Dodge Journey é o Fiat Primo também, que é o mesmo sistema. A câmera de ré dele, às vezes ela para do nada, às vezes ela inverte, fica preta e branca. Então é um problema crônico, um carro irado, mas ele tem esse probleminha. E o que a gente faz? A gente troca a câmera de ré, a gente põe uma câmera que muitos dizem que fica até melhor do que a original. Tá bom? Aqui, olha, eu vou tirar o sistema de câmera de dentro, tá? Eu vou manter a base, tá? E a ideia é entrar com uma câmera aqui dentro e ficar bem parecido com o original. Depois eu mostro para vocês, vai ficar um barato. Eu sabia, tá, gente? É isso. Eu sabia. Entendeu não, mulher? Tamo aqui. Deu sorte, deu sorte. Não é sorte não. É quando uma pessoa lembra das coisas, entendeu? Você lembra. Aqui, gente, olha. A câmera foi substituída e tá no lugar original. Dodge e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. A câmera foi substituída e tá no lugar original. . 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 aqui, olha, um leve toque aqui, você dá um toque e você vai pro espelhamento. Ele dá um loopingzinho normal, ele para, porque a resolução do Compass, ela é muito grande, tá? Então, aqui tem o espelhamento, uma marca boa, tá? Não tem telefone logado, porque o nosso tá sem bateria. Tá ok? A gente volta pra televisão. Olha, fizemos um monte de coisa bacana. Olha o LEDzinho aqui, olha. Olha que LED irado. Era amarelo, ficou branquinho, tá? Fizemos o porta-luvas em LED também. Ficou aqui, ó, branquinho. Com o carro completo, mala, vou mostrar tudo pra vocês depois, tá? Botamos LED na mala, fizemos o LED da frente, o DRL, também o farol de milha, ficou um barato. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito bacana, que o pessoal do Jeep Compass tem muita dificuldade. Não tem. Dá ruim quando bota as crianças atrás, tá bom? Vou te mostrar. Nós instalamos um USB na parte traseira ali, nós botamos um, vamos botar mais um. O que faltou? O carnaval faltou. Mas olha lá, dá uma olhadinha como ficou legal. Nós instalamos um USB aqui. Com o SSB aqui, ó, você abre, olha que legal. É da Orbe, gente. É muito bacana. Você abre aqui, ó, abriu, você tem uma luzinha piloto lá, ó. Então ficou um USB pra você carregar o celular, né? Você consegue carregar o celular. Você senta aqui, vai na boa. Aí seu filho quer carregar o celular, porque, pô, tem que entrar na internet, né? Como é que vai andar no carro sem estar no Instagram? Tem que rolar o Instagram. Você vai ali, conecta, e você carrega com carregamento rápido. Você pode botar duas portas dessa, tá? É o que a gente vai fazer no carro do Ronaldo. Olha aqui, ó, as luzes, olha como ficou legal. Beleza? Tem um monte de coisa bacana aqui. A gente vai fazer mais coisas, porque o tempo não tá ajudando. Vamos botar o PPF de porta também. Tem um monte de coisa bacana que vai fazer no carro do Ronaldo. Ele vai voltar aqui, ele vai voltar aqui, tá? Vai ser um barato. Olha, esse é mais um cliente satisfeito, graças a Deus, que eu acredito no nosso trabalho, tá bom? Se você tem um Jeep Compass, ou qualquer carro que quer fazer um trabalho bacana, dá um pulinho aqui pra conhecer. Desbloque Rio, Vindas Américas, 7, 8, 9, 9. Isso é um prazer te receber aqui, tá bom? Um abraço, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Olha lá, o carro do Ronaldo. Tchau, tchau.